Oi meus amigos, hoje faremos uma receita muito gostosa, uma torta de maçã parecida com a do Mac, só que feito com a massa de Harumaki. Aqui em primeiro lugar, três maçãs cortadas bem pequenininhas, quatro colheres de sopa de açúcar, e vamos deixar em fogo médio, um pouco de meio limão, canela, pode ser canela a gosto, aqui eu adicionaria uma colher de sopa, e agora que o caldo já diminuiu bastante, vamos adicionar uma colher de sopa de amido de milho, só para dar uma engrossada nesse caldo, vamos desligar e deixar esfriar, podemos até levar na geladeira também, só para fechar o Harumaki, aqui eu tenho mais ou menos três colheres de sopa de farinha de trigo, e vamos fazer uma pequena massa misturando com um pouquinho de água. Vamos colocar somente mais um pouquinho. e aqui eu tenho a massa de Harumaki, vamos rechear, vocês podem utilizar também a massa de pastel também. Eu deixarei o link na descrição do vídeo, como fazer a massa do Harumaki em casa, é bem facinho também. Agora vamos enrolar. que dourou é só retirar, Agora é só jogar um pouquinho de açúcar e canela